Ó, 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 ó Bez ainda aqui até o Optimus Prime vai tá danczan Optimus Prime, Bumblebee, Alô Megatron Megatron, Megatron, Megatron Arrasta da barca do chão Megatron, 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 Megatron Arrasta da vaca no chão Megatron, Megatron, Megatron Arrasta da vaca no chão É Mec Beats tocando no paridão É Mec Beats tocando no Megatron É Mec Beats que manda Legal hoje, então tá bom Vem pro Megatron Balança o bundão Vem pro Megatron Balança o bundão O rapão ela desce O rapão ela desce O rapão ela desce O rapão ela desce Megatron, Megatron, Megatron Arrasta da vaca no chão Megatron, Megatron, Megatron Arrasta da vaca no chão Megatron, Megatron, Megatron Arrasta da vaca no chão É Mec Beats tocando no paridão É Mec Beats tocando no Megatron O DJ do baile já gosta de tocar, nesse pique fazolão Arrasta, arrasta no chão Ela quica, ela senta, ela bate com a ponta e rebenta Ela quica, ela senta, com a reba da tapa na carreira Ela quica, ela senta, ela bate com a ponta e rebenta Ela quica, ela senta, com a reba da tapa na carreira Megatron, 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 Megatron Arrasta da barrigão Emek Beats tocando no palidão Emek Beats tocando no Megatron